E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel, e hoje, finalmente, nós vamos reagir ao novo single da MC Rebeca, com participação de Anira, a música Tô Preocupada, ok? A música foi lançada ontem, eu escutei a música no Spotify, porque eu tava, assim, um tanto curioso, porque a Anitta virou e falou assim, ah, vai ser uma música baixo nível, proibidona, que não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, Anitta, senhora, está precisando de aulas com Valesca, tá? Sobre proibidão, porque depois que eu ouvi o De Volta Pra Gaiola dela, eu fiquei traumatizado, então eu não aceito nada menos do que algo que me traumatize, ok? Enfim, vamos ver esse videoclipe, o videoclipe já está disponível, enfim, babado, confusão e gritaria. Mas antes da gente começar, já sabe, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de Anitta pra caramba, tem muito vídeo de Anira aqui, eu tenho certeza que vocês vão curtir este conteúdo, mas não deixa de se inscrever, por favor, é muito importante aqui pro canal, ok? Então, bora começar com esse videoclipe aí, tô preocupada. Peraí, Anitta. Gente, adoro. Primeira coisa que eu já quero dizer pra vocês, o clipe tá lindo, né? Vocês viram essa identidade? Tá lindo demais, eu amei toda essa coisa neon que fizeram, ficou lindo demais. Ela tacando o homem na cozinha, tudo. Jesus, oi. Kenga. Ai, meu bem. Gente. A MC Rebeca tá a cara da Lil Kim, no começo da carreira, quando ela lançou o álbum hardcore dela. Ela tá a cara. Ela vai, ela vai, ó. Ela puxa na saia pra baixo, adoro. Gente de Deus. Gente de Deus. Amiga, não tem como te defender. Gente, eu amei. Eu amei. Gente, o clipe ficou tão legal que podia ter tido mais do que dois minutos, né? Vamos aos fatos. Mas, assim, eu amei, eu amei a história. Ficou muito bom. A Anitta super tarada, super louca. Porque é meio que o que o pessoal estereotipou ela nos últimos tempos. Que ela não pode ver homem, que ela pula em cima. Então, assim, é... Como sempre, fazendo o marketing perfeito. E ainda pra MC Rebeca tá contando a história, ficou mais legal ainda. Ah, gente, nota 10. Real, nota 10. O que vocês acharam do clipe de Tô Preocupada? Comenta aqui que eu quero saber a tua opinião sobre esse vídeo. Ok? Ó, um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo react nosso, ou vídeo nosso. Aí.